Oxalá, assim seja, assim seja, Oxalá, Oxalá, assim seja, assim seja, Oxalá. Você nunca está sozinho, tem sempre algo que te namora, a esperança entra em cena em todas as horas. O sol que te abraça, te namora e a chuva que te molha também, o sonho nasce da esperança, se você namorar também, Oxalá. Oxalá, assim seja, assim seja, Oxalá. Canta esse mantra, faz acontecer, vai sonhando a vida que você quer viver. Canta esse mantra, faz acontecer, namorando a vida, namore pra valer. A natureza te namora e o mar que te abraça também, o trem da vida é uma viagem que às vezes vai e vem. Namora e tudo que você já tem, namora e tudo que ainda vem, o amanhã é o ontem, que já foi sonhado também. Oxalá, assim seja, assim seja, Oxalá. Oxalá, assim seja, Oxalá. Canta esse mantra, faz acontecer.